. 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 Valeu Bom rapaziada, pedi desculpa aí pelo que aconteceu A imagem simplesmente não está aparecendo na live E para mim, que estou fazendo a transmissão Ela aparece, então eu não teria como identificar se não fosse vocês falando nos comentários E tentei ligar, ligar a câmera para ver se tem algum tipo mais E nesse meio tempo saiu o gol do Galo, gol do Galo Fute 7 Infelizmente não foi registrado, vou ver se eu consigo as imagens de alguma outra maneira para apostar para vocês Mas está 1x0 para a equipe do Galo Pedir desculpas, é algo que, um erro que pode ter acontecido A chance de Bruno finalizou, tirou para a trilha do mesmo Pode ter acontecido Não sei se pelo excesso de transmissões algum erro pode ter acontecido Mas já está tudo certo Vamos para a continuação da partida 1x0 para a equipe do Galo Ambas as equipes entram na competição Como Como Alguns das favoritas Vai compartilhando a live Para ver se Atingimos o número De pessoas que estavam Quando Estavam com a imagem desativada Puxou para o meio, bateu para o gol, defendeu o Lulio Ficou com ela Luizinho Trabalha a bola a equipe O Lulio vindo trabalhando com o Luizinho Recupera a equipe da Mineração Paulista Bom Lateral para a equipe do Galo Já trabalha nela Vai trocando passos no campo defensivo Vencendo a partida por 1x0 a equipe do Galo Faz o lançamento com o Vinícius Direto para o tiro de meta Tiro de meta para o goleiro John John faz o lançamento Já trabalha com o Vinícius Vinícius vai trabalhar na bola a equipe do Galo Inverteu Tem uma profundidade com o Bruno A bola vai sair em lateral Essa transmissão é oferecimento da Impacto Soluções Melhor e maior Equipe contábil da Paraíba Oferecimento também da Sub Intermares Você que está em João Pessoa Você que está hospedado lá na área Na região norte ali da cidade Olha a chance da equipe da Mineração Paulista Soltou Olha a chance do gol Gol Rian empata a partida para a equipe Para a equipe da Mineração Paulista Empata O jogo que ele é muito decisivo nessa chave Porque é considerada duas grandes equipes aí Sabemos que a competição em si Ela é em altíssimo nível Mas sabemos que a equipe do Galo E a equipe da Mineração Paulista São duas equipes Que são Já desaltou desde o início Juba Pisou no meio Olha a chance do segundo Defendeu o Lilio Felipe Matheus recupera a bola A equipe da Mineração Paulista Olha a chance do segundo Pujou o bateu o Lilio Desarmado Contra-ataque Felipe Matheus Linda jogada do Felipe Matheus Já trabalha com Luizinho Luizinho parado Com falta Falta para a equipe Do Galo Fute 7 Bom pessoal O jogo do Guará Ele está sendo no outro campo O outro campo Ele não tem cabine de transmissão É A federação Ela anunciou Uma mudança Nos horários dos jogos Aí vocês podem ver lá no site Quais horários Que vai ser feito De cada jogo Certo A do Guará Salvo engano Ela estava Em horário Aqui no campo Uma gente teve uma pequena alteração E acabaram indo para o outro campo Já já tem mais E a Machado tem mais E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E para quem é torcedor do Jaguar, torcedor do Guará E estava esperando pelo jogo Eu vou dar um feedback para vocês conforme vai acontecendo o jogo lá O jogo segue 2 para o Guará 0 para a equipe do Jaguar Sempre que sair um gol eu vou estar atualizando Sempre que houver algo importante eu vou estar trazendo para vocês Autorizado Pisou Nery Volta o jogo Bom, quem está à frente dessa situação de bola parada É o Gabriel, o Natan É o Gabriel, o Gabriel goleiro Da equipe do FURIA Excelente goleiro E essa jogada de bola parada é uma característica da equipe do FURIA Ele vem trazendo algumas coisas do FUT7 para o FUTSAL Jogou, tentou em profundidade ali o Natan Dessa vez não funcionou Bola sai Mineração paulista Novo parceiro da News Sports Estranho no uso na transmissão da fase estadual Além E ajudando assim a proporcionar as imagens para o seu torcedor 1x1 o placar do jogo John Trabalha na ala Piso Volta do Nery Volta para a equipe da mineração Joga para o escanteio de qualquer maneira Escanteio para a equipe da mineração O Neto na bola faz o lançamento para ele O cabeceio chega rasgando A equipe do GAL Luizinho Luizinho puxou para o meio Luizinho bateu Defendeu o John Linda defesa É para quem não conhece o Luizinho Atleta com passagem no futebol Asiático Passagem Na equipe da Perilina Ótimo atleta Bola sai Arremesso lateral Agradecer mais uma vez Aos nossos patrocinadores Subway Intermares Intermédio Consultoria em Recursos Humanos Olho no lance Também a equipe da Impacto Soluções Melhor Equipe contábil da Paraíba Você que ainda não declarou seu imposto de renda Entre em contato com a equipe da Impacto Soluções Que eles resolvem o problema de vocês Tranquilamente E também a Mineração Paulista Que entrou Como apoiadora do projeto da News Sports E também a Academia Corpus Você que é de Campina Grande Vai Vale a pena dar uma visita na melhor da cidade A melhor Academia Da Rainha da Borborema Assim como Você que é de João Pessoa Também Tem uma Academia Corpus Aqui Lá no Bessa Lembrando que a Academia Corpus É uma das únicas Se não a única Que aqui me falha a memória A C-24 horas Aberta pra você Eu sei que gosta de treinar de madrugada Está aberta pra você Então vale a pena Trabalha a bola Felipe Matheus Deu tapa na ala Luizinho jogou para lá Chice do gol Gol Luizinho para a equipe do Galo Luizinho Faz o segundo gol da equipe do Galo E é um jogo Esse jogo é muito decisivo Para essa primeira fase Trabalha a bola Bruno Foi trabalhando a bola com o Juba Volta o jogo a equipe Mineração Paulista Trocando passes Faz o lançamento Desarmado Felipe Matheus Juba Deu tapa interceptado Segunda arbitragem Interceptado com a mão Então logo Falta O Jaguar está jogando Nesse exato O Guará está jogando Nesse exato momento Está 2x0 para a equipe do Guará Em cima da equipe do Jaguar E acaba de encerrar O primeiro tempo Primeiro tempo do jogo Éder Primeiro tempo Falta autorizado Bateu direto para o gol Solta Lilio Felipe Matheus Joga de qualquer maneira Para a lateral Trocando passes Faz o lançamento Luizinho Tira de cabeça Volta o jogo Sem falta Sem falta Sem falta Sem falta Sem falta Vai encontrar por lá Classificação Transmissões Tudo um pouco Vamos lá Luizinho Vem combate Nery 2x1 O jogo Galo Vai vencer na equipe Na mineração paulista Por 2x1 Mas ainda tem muito jogo Pela frente Puxou para o meio neto Vem no combate Luizinho Recupera o Luizinho Trabalha a bola Júlio Bom Acabou sentindo ali O atleta da equipe Do Galo Não consigo aqui Identificar qual é Mas pelo que me parece Pelo que me parece Ela é o Tonata Não é o Tonata André André Um minuto para o Um minuto para o término Desse primeiro tempo Olha a gente da equipe Da mineração paulista Puxou para o meio E a bola Passa na cara do Dominguim Desliga apenas Não dá um campeonato Da região de campeonato Tá vovorendo Liliu faz o lançamento Buscando o Luizinho Acabe já gerando na força A bola sai Entido de meta Chega Chegando da caminhada Para o lateral Rebola no meio Juba De lançamento na ala Para ninguém A bola vai Saindo Em escanteio Autorizado Jogou para a área Chegando De qualquer maneira Final de primeiro tempo Dois para a equipe do Galo Um para a equipe Da mineração paulista Vai dar uma saída E já voltamos Para a equipe do Galo E já voltamos A equipe do Galo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto